Música Nós temos que nesse momento, nós vamos estar fazendo alguns agradecimentos, né? A vida do nosso pastor, do nosso pastor Luciano, né? Que todos sabem, o nosso pastor estará a partir de janeiro na Igreja Metodista de Linhares. Então, não vai ser tão fácil a gente vê-lo como a gente vê agora. No Facebook vocês vão ver ele todo dia. Mas presente não vai ser tão fácil, a menos que a gente vá esses 440 quilômetros pra lá e veja ele pessoalmente. Nós vivemos em nome de Jesus, né? Deus vai dar as oportunidades. Mas a gente, nesse momento, queria estar dando oportunidade pra alguns irmãos fazerem seus agradecimentos, né? Fazer o meu, não tem como agradecer. Por que esse pastor fez com a gente, né? Eu, mas a minha esposa, nós estávamos em Aruama. E a gente estava passando assim umas lutas muito grandes. Onde a gente estava congregando. Mas aí, algumas pessoas falavam que Deus, um irmão chamado Ciro, ele é um evangelista. Falou, vocês não vão ficar nessa cidade. Vocês casaram e vieram pra cá, mas é rápido. Vocês vão ter que voltar pra Minas Gerais. Deus tem um projeto pra você ir lá. É rápido mesmo. E não demorou muito tempo, né? Deus foi aprendendo as oportunidades de nós vir. Falei, batindo. Congregaram na Igreja Metodista. Ele está tomando conta dessa congregação em 2009, que nós chegamos aqui. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Chegamos aqui, o trabalho estava parado praticamente, mas Deus deu graça. O pastor Luciano deu um incentivo. Não, vamos lutar pela congregação do Amado Lanar, né? Não vamos desanimar. E Deus ouviu as suas orações. Abençoou alguns irmãos da nossa Igreja Central apoiaram. O Ministério da Igreja de Batinga tem apoiado esse trabalho. E aí, essa Igreja está começando a florir. As pessoas estão chegando, as famílias estão chegando. E Deus vai nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus, quando Deus nos abençoa, vai continuar nos abençoando. Nosso pastor sempre deu força a esse trabalho. De maneira que a gente não poderia deixar o nosso pastor ir embora sem a gente. Agradecer a ele publicamente por esse trabalho, né? Que ele tem feito, né? Em nome de Jesus, em meu nome, em nome da minha esposa. A gente deseja todo sucesso lá em Linhares. E o do Daniel agora, né? Daniel. Que lá em Linhares seja uma bênção também. A gente entende que o pastorado metodista, ele é itinerante, né? O pastor não fica há muito tempo. Mas a gente entende que é um projeto de Deus. Cada igreja que o pastor vai, cada lugar que ele vai, é um plano de Deus. E a Linhares vai continuar abençoando o seu trabalho em nome de Jesus, né? Então, pastor, nós desejamos felicidade para o Senhor. Bastante sucesso lá na igreja. Eu sei que vem lutas, vem tempestades também, mas tem muita bênção, muita vitória, né? Eu creio que esse período aqui em Batinga, o Senhor adquiriu também bastante experiência, né? Cada igreja que a gente vai passando, a gente vai adquirindo. Eu e minha minha esposa, estamos aprendendo aqui no Amado Amário também, né? Estamos numa escola, aprendendo, né? E em nome de Jesus, em qualquer momento, né? Na direção de Deus da igreja, a gente também vai ter que ir, né? Vai ter um dia que vai ser esse corpo parecido com esse. E a gente agradecendo pelo período que passamos aqui. E a igreja continuará aqui sendo uma bênção nessa comunidade em nome de Jesus. Amém? Desejo para o Senhor toda a sorte de bênção lá em nome de Jesus. E eu queria que vocês aplaudissem a Jesus pela bênção da sua esposa. E nós iremos lá. Nós vamos lá. Em nome de Jesus, vamos arrumar aí uma caravana e vamos chegar lá, pastor. Tá bom? Acho que o Senhor acabou de chegar, mas a esposa, o Senhor vai precisar lá, né? A igreja que ele vai também tem muitos jovens. Eu creio que a gente vai estar fazendo esse intercâmbio aí, abençoado. Amém? Então, nesse momento, eu queria passar a oportunidade para o nosso irmão, o evangelista João Ribeiro, que também vai estar dando uma palavra, né? Para a paz de Deus aí, para o nosso querido pastor, em nome de Jesus. Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Amém! Amém, irmãos? Amém! Eu não vou deixar. Eu vou ler uma parte aqui de Marcos. Capítulo 28, versículo 18 ao 20. E, chegando-se, Jesus falou-nos, dizendo, E me dá todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém! Amém! Irmãos, essa palavra, Jesus, antes de voltar ao Pai, Ele nos deixa essa ordem para que nós nos prendessemos só a um local e nos intima a levar o seu Evangelho a todas as criaturas. E isso seria da nossa parte muito arrogância pedir que o pastor ficasse só com nós aqui. Nós íamos privar outras comunidades de conhecer um homem de Deus e a sua família. Pastor Luciana, sabemos também que essa congregação aqui se encontrava frente fechada e do seu esforço e da luta de voltar a essa congregação e fazer com que ela ficasse aqui aberta para levar a palavra de Deus ao povo do Amelaná e ao povo que aqui chegasse. E, em nome da minha família, por exemplo, eu agradeço que a sua luta foi abençoada, lutas que, às vezes, é sabendo que existem divergências de ideias, muitas pessoas até que não concordavam. Mas esse esforço do pastor Luciano foi agraciado e abençoado por Deus. Muitas pessoas da minha família, por exemplo, tiveram, e não só da minha família, tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus e que hoje estão servindo a Deus aqui nesta congregação. Eu vou citar o nome aqui, por exemplo, de alguns que gostaria que, se eles tiverem presente, que ficassem de pé. E, engraçado, que, sem querer, depois eu me inscrever essa lista minha aqui, essa lista, se tem, longe, de alguns mesmo, da igreja, se tem, mais, da minha família. Eu, sem querer, coloquei aqui até em ordem, de acordo com o que foram vindo para a igreja. Eu vou citar o nome, e peço que fique de pé. O João Vito foi um dos primeiros. A Érica que não está presente, a Érica que está trabalhando. O Adomias, logo a seguir. A irmã Neves a seguir também. A irmã Penha. Irmã Nayara. Nayara Botafo, O João Pedro, que aqui vos fala. A Maglúcia. O Célio. A Maria Tereza. Irmã Maria Tereza. Olha que jovem, bonita. E a irmã Laélia. Amém. Amém. Ô gente, nós temos mais, e não que a minha família, pastor, eu te agradecer, e agradecer também, o casal que aqui nos apoleu, que souberam, receber a gente, e continuar esse trabalho. Então, pastor, o seu esforço não foi igual. Eu poderia deixar de citar também, de jovens como o Mateus, jovens como o Quêndio, pessoas, casais como a irmã Vera, o irmão Eginho, e muitos outros que foram abençoados com a reabertura, com esse esforço, de voltar a funcionar essa congregação. Em nome de Jesus, pastor, nós te agradecemos, e queremos dizer, neste momento, que a comunidade cristã, e toda a comunidade de Minhares, estão de parabéns, e vão ter mais o nome de Deus, naquele local. E que o senhor seja feliz, pastor. São estas, a minha palavra. que o senhor nos agradeceu. Amém? Deus озayneu em Deus. Falab como pastor Luciano, nós não temos, sim, um contato Muito grande Com o pastor Porque nós somos congregação Mas o pouco que nós tivemos Ao longo desse período Que pelo menos eu falo por mim Do tempo que eu aceitei a Jesus Até hoje Eu não tenho o que reclamar do pastor Do pastoreiro Do como o pastor conduz as ovelhas É bênção de Deus na nossa vida E o pastor também Eu que trabalhou Durante esses anos na igreja Trazendo o foco evangelístico Do discipulado pra dentro da igreja De uma maneira forte Que hoje eu tenho certeza que a igreja Ela não tem uma visão De crescimento da igreja Qualidade sem o discipulado evangelista Eu tenho certeza E como prova disso Eu me lembro do dia que João Vitor, Nayara Tia Penha, Tamir Se eu não se lembrar disso Filipe Filipe e o... Paulo Paulo O que você estava batizando Foi quando eu aceitei a Jesus Na pregação do pastor Na pregação da cura da coleta E eu estava lá E eu fui um dos que aceitaram Jesus Foi no momento que eu Estava determinado Toda a vida eu fiquei ali Sentado naquele banco Vim visitar e não levantava a mão Não, não levantava Não levantava Mas Deus no momento ali Ele... Eu não pensei duas vezes Eu fui o primeiro a levantar E Deus Ele age de maneira No momento certo Na hora certa E eu tive uma surpresa Chegar no correio da minha casa Essa carta que eu até hoje guardei Que é a carta da igreja Tenho aqui comigo até hoje É... Assinada pelo pastor Luciano Que é uma coisa que eu guardo Na minha vida Até hoje Na minha vida E eu vou guardar como... Não como amuleto Não nada Mas um valor simbólico Que é a importância Que a igreja E o pastor tem Com os novos convertidos Que é o que deve ser feito E... Eu tenho certeza Que é... Desde quando eu me acertei Jesus Eu tenho só recebido Benços É... E acho que você não ajudava Não só pelo pastor Luciano Mas pela igreja central Pela igreja Pela congregação Aqui Com todos os irmãos E eu quero pedir a Deus Sempre Incluindo Você e minhas orações Tão também Você e sua família Aonde você for Eu creio que Dela bênção do Senhor Jesus Ele vai estar Sempre presente na tua vida Você vai ser bem frutífero Abençoado Daquele lugar Você for Em nome do Senhor Jesus Eu creio Tenho certeza disso Que Por qualquer lugar Que Deus te mandar Deus tem uma obra grande Na tua vida Eu agradeço a Deus Pela sua vida Pela vida da sua família A Jane Os seus filhos É bênção na nossa vida Graças a Deus Verdadeiramente Eu agradeço a Deus Pela sua vida Amém pastor? Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Né irmãos Esses são aqueles Furos Difíce Né? São aqueles Furos difíceis Mas Fazem parte Da nossa carreira Cristã Né? Tenho certeza Que o nosso Nosso novo Pastor João Marcos Né? João Marcos Também será Uma grande bênção Aqui Nós estaremos Conhecendo ele Que vai ser O trabalho de Deus Vai continuar Sendo próspero Né? Como diz a palavra de Deus É Eu plantei Apolo Revolu E Deus Deu crescimento Então a obra de Deus Continua sendo abençoada Em nome de Jesus Né? Vamos chamar agora Também a irmã Penha Né? Que vai estar fazendo Uma palavra Que o nosso pastor Representando também Todas as irmãs Aqui da nossa Congregação Em nome do Senhor Jesus Amém Pastor Pastor É com muito carinho Né? Eu venho aqui Em nome das Mulheres Da igreja Metodista Que é o Malanar Foi essa despedida Hoje Né? Não é bem Assim uma despedida Porque Vai ficar aqui No nosso coração Né? A lembrança E Nós podemos Estar nos encontrando Também Né? Em nome de Jesus Então Eu vou ler Uma palavra Aqui Está em Salmo Salmo 21 Davi louco a Deus Pela vitória O rei alegre Pela tua salvação De honra De majestade Revestiste Pois o abençoaste Para sempre Tu enches de gozo Com as tuas pazes Porque o rei confia No Senhor E pela misericórdia Do altíssimo Nunca vaciará A tua mão Alcançará Todos os teus Inimigos A tua mão direita Alcançará Aqueles que te Aborrecem Tu os farás Com um forno Aceso Quando te manifestares O Senhor Os devorará Na sua indignação E o fogo Os consumirá Seu fruto Destruirás Da terra A sua descendência Dentre os filhos Dos homens Por quem Tentaram mal Contra ti Maquinaram Martiu Mas não prevaleceram Portanto Lhes farás Voltar as costas E por tuas flechas Postas nas cordas Lhes Apontarás o bolso Exalta-te Senhor Na tua força Então Cantaremos E louvaremos O teu poder Davi Louva aqui A Deus Pela vitória E eu creio Que Para o Senhor Pastor Senhor É também Uma vitória Né É uma vitória Do Senhor Aqui Nós estamos aqui Nesta congregação Né Agradecemos A Deus Né Pela Pela A presença E Se não fosse Né O Senhor Lá Na Metodista Né Central Né Dando força Para que essa congregação Como diz o Irmão Ribeiro Continuasse Talvez nós Não estaríamos aqui Mas Creio que é o propósito Do Senhor Né Salvar as tuas almas Aqui neste lugar E é uma vitória E é uma vitória Do Senhor É uma vitória Da igreja E principalmente Uma vitória Do nosso Senhor Jesus É com muita alegria Né Que nós nos despedimos Aqui Em nome das irmãs Em nome das irmãs Eu creio que Elas também Né A gente não tem Aquela tristeza No coração Mas sabemos que O Senhor está Cumprindo Né A sua O seu índio Né Então o Senhor Vai lá Para Linhares E que Né Eles vão Receber lá O nome de Deus Espero Que recebam Muito carinho E nós estamos Muito satisfeitos Com a sua passagem Aqui Sua família E que Deus O abençoe Né Tua família E seja contigo Em todos os momentos E como diz Aquela música Que fala assim Quando tudo Diz que não Tua voz Me encoraja A prosseguir Quando tudo Diz que não E parece Que o mar Não vai se abrir Eu sei Que não Estou Só E o que diz Sobre Mim Não pode Se frustrar Venha Venha Em meu Favor E cumpra Em mim Teu Querer Deus Impossível Não Desistiu De mim Sua Testra Me sustenta E me faz Prevalecer O Deus Impossível Não desistiu De mim Sua Testra Me sustenta E me faz Prevalecer O Deus O Deus Do impossível Aleluia Aleluia Então Quando tudo Diz que não Parece que o mar Não vai se abrir Mas O mar se abriu E que o Senhor O mar Com Deus Em nome de Jesus Tudo Se bom Aleluia Aleluia Tem mais algum irmão Que gostaria de falar Alguma palavra Para o nosso pastor Sei que nessa hora Pessoal Eu tenho vontade Mas eu sinto Meia assim Se tiver alguém Pode vir Por gentileza Em nome do Senhor Jesus Nossa irmã A obrigação Ela fica com a oportunidade Passei a igreja Não se gostaria De agradecer Porque Falou muito em relação No casamento E assim Eu conversei Com o mundo As pessoas Quando eu vim pra cá Uns 21 igrejas Eu vim pra cá E tudo E Eu precisava Diante de alguém Fazer um casamento Aí eu conversei Quando eu vim pra igreja Já tava ficando aqui mesmo Aí eu expus Pro Alberto E tudo Ele falou assim Não Geralmente lá Que é o pastor O que que faz? Aí eu disse Ah Eu achava que o pastor Era o Alberto Aí ele falou assim Não Eu não sou pastor Aí ele explica a situação Eu disse Ah Beleza Não Mas é isso Você vai fazer Os debates De noivos Junto com o Mauro Direitinho Aí Foi o que aconteceu Um ar pouco Isso pelo livrinho Estudou com a gente Estudou direitinho Junto com o Mauro E tudo Eu fiquei muito feliz Porque muitas coisas A gente aprendeu Ele junto Sabe Então assim E no dia do casamento Eu fiquei muito feliz O Alberto Filmou lá E tudo Eu tenho lembrança Da palavra Da palavra que você Falou no dia do casamento Eu fico muito grata A Deus Por ter colocado Tanto o Alberto Ele vindo em minha vida E ter colocado o senhor também Porque foi quando o senhor Pôde fazer um casamento Que é de coisa difícil Porque não é fácil A questão A qual está Então Fica aqui meu Muito obrigado E também Só isso mesmo Que o senhor esteja Seja feliz Por onde quer que o senhor for Que o senhor venha Respondecer a luz dele No seu rosto A cada dia Espere a paz Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Deus abençoe Então Irmão Se eu deixar vocês falarem Tudo bem Mas aí Eu vou ouvir a palavra do pastor Mas tem você também Que quer falar Alguma coisa Alguma palavra Eu não sei que Agora Por conta do nosso pastor Estou acasando A palavra do senhor No nosso coração Ontem Tivemos o batismo Batizaram-se a irmã Léia Irmão Regino E a irmã Ferrinha Que estão aqui no culto Nessa noite Graças a Deus Pela vida deles Foi uma benção Daqui a pouco Vai entrar no ar O batismo de vocês A gente está na internet Aí o seu menino Vai ter no ar Em pedra de rio Falando que ele está lá Só anda em pedra de rio Só joga de fio Felipe já viu as fotos Mas tem um vídeo O vídeo vai entrar Que benção Graças a Deus Pastor Luciano de Barros Com a palavra Em nome do senhor Jesus Vamos receber E o servo de Deus Vamos falar Glória a Deus Eu queria sentar De ter invertido Essa ordem Como é que eu prego Não é? O que eu falo Glória a Deus Meu Deus Louvado seja o nome do Senhor Eu tenho um propósito Na minha vida Em relação ao ministério Eu falo isso E as pessoas pensam Que é uma demagogia Da minha parte Mas é um princípio Que eu trabalho No meu coração Onde Deus me colocaram Não atrapalhando Deus Eu já estou dando Já estou no lucro Né? Nesses seis anos Que eu permaneci aqui Em Patim E a Mara Seguindo o conceito Os nossos irmãos Alberto e Leandro Né? Eles se dedicaram Assumiram a congregação aqui Literalmente abriram Reabriram as portas Né? Alberto pegou a chave Abriu aqui E começou pintando a igreja E trocando Piso e tal Depois de roubou A parede Que tinha aqui Em algum canto Aqui Por aqui Né? Para ampliar Aqui Na casa Na coragem E Deus louvou A vida Dos dois Né? Eu acredito Que a minha contribuição Para matar nada Foi Não atrapalhar O trabalho Né? Da carta branca Branca no casal Você manda Lá Se der algum problema Eu assumo O resto Fica por conta de vocês Né? Mas eu louvo a Deus Por isso Nós tivemos hoje De manhã Consiga Na sala central Onde nós Fizemos Onde eu fiz o desafio A igreja É E a igreja central Ainda está Com o coração Grato a Deus Pelo trabalho Que tem sido desenvolvido Aqui no Amaro Lanari Em 2014 Continuará dando Suporte e apoio Naquilo que a congregação Aqui necessita Então isso me dá Um coração tranquilo Então os irmãos Estão aí aqui Pro ano 2014 Vem bom Essa é a primeira mão Né? A igreja vai continuar Investindo aqui No trabalho em 2014 Entendendo que o trabalho Tem sido feito E creio que esse ano 2014 Será o ano Da emancipação Né? Do Amaro Lanari Diz respeito A própria igreja Estar administrando Seus próprios Investimentos E assim por diante Né? É isso que eu decidi Hoje para amanhã Mas não consigo O nosso bom desse amigo Deu o testemunho também Eu dei o testemunho Sobre o que tem acontecido aqui Eu creio que A minha participação Aqui é essa Né? De ter Desejado Desejado Que o trabalho Que crescesse Não permitir Na época Né? Com algumas sugestões Que o trabalho Fosse fechado Fizemos um desafio Tinha de ser feito Entramos em oração E Deus Ele trouxe Alberto e Liane Esse casal A ver o suado Que está aqui Trabalhando desde então Desde 2009 A frente aqui Do trabalho Amém? Eu sou grato a Deus Pela vida de vocês Não é mesmo Dez por cento Daquilo que vocês falaram Que Deus possa retribuir Sobre a vida de vocês Bençãos incontáveis Em nome do Senhor Jesus E O meu desejo É que cresça Cada vez mais A comunhão com Deus A intimidade com o Senhor E tudo aquilo Que Deus tem Projetado por a vida de vocês Se cumpra Em nome do Senhor Jesus Amém? Abra sua vida Lá No texto de Filipenses No capítulo 3 Talvez até um pouco Sobre isso Eu queria compartilhar A palavra Ao coração De todos Que estão presentes Uma palavra simples O texto vai falar De três alvos Três propósitos Que há No coração Dos servos de Deus Em relação A caminhada Ministerial Uma ação De tudo que às vezes Você tem vivido Na sua vida Filipenses capítulo 3 Versículos 12 Ao versículo 16 Quem contou Diz amém? Amém Filipenses 3 Capítulo 3 Versículos 12 Até o versículo 16 Não Que eu tenha já recebido Ou tenha já obtido A perfeição Mas prossigo Para conquistar aquilo Para que também Para que também fui conquistado Por Cristo Jesus Irmãos Pensais do outro E pensais do outro modo Também isto Deus Nos esclarecerá Todavia Andemos de acordo Com o que já Alcançamos Amém Filipenses Capítulo 3 Versículo 12 Após o versículo 16 Poder Paulo fala Sobre caminhada Da fé Paulo fala Sobre A vida No cotidiano O dia a dia Nós 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 queremos Que existe um Deus Assim de todas as coisas Amém? Amém? Você quer que existe um Deus Assim de todas as coisas? Nós queremos Que este Deus É soberano Em seus propósitos Em seus desígnios Que Ele Governo Sobre todas as coisas Que a partir do momento Em que nós Colocamos no nosso coração Um dia a ser vivo Dedicar a nossa vida A Ele Nós entramos Numa jornada Uma caminhada De fé Há uma história Sendo escrita Como diz o Tales Pelo dedo de Deus Há uma história Escrita Jovem gosta Como diz o Tales Então eu não estou falando Aqui Os jovens Que estão aqui na igreja Somos todos nós Amém? Jovem até 100 anos É jovem Amém? Imagina que o pessoal Da Bíblia Que vivia lá Os 100 anos Né? 800 anos Então o camarada Naquela época Tinha 6 anos Estava um jovenzinho Passando ali Então se é assim Né? Todos nós Somos assim Jovens Nessa jornada Nessa caminhada Seja ela de Pouco tempo De conversão Ou muito tempo De conversão Nós estamos No mesmo bar Paulo aqui fala Para esta igreja A igreja Em Filipe Aos filipenses Que ele pensa Aquele povo Que habitava Naquela região Sobre caminhar Sobre seguir De acordo Com a vontade De Deus Sobre fé Sobre perseverança E que essa caminhada Deveria ser Aperfeiçoada Todos os dias O que é Aperfeiçoado? É algo perfeito Que nós recebemos Mas se mantivermos Ele perfeito Da forma como ele é Com o passar do tempo Ele passa a ficar Desanualizado Fora Né? O irmão João Ele deve ter Como mais de 35 anos Na época Que ele era jovem Adolescente Deve ter surgido O carro da moda Qual que é o carro da moda? Comodoro Opala Maverick Maverick Bebia 10 litros Para rodar um quilômetro Mais ou menos Essa é a proporção dele Né? É o contrário Né? Então O que é só Naquela época Talvez ali na década 70, né? Foi esse período aí 70, 80 Diplomata Promotor Né? O pessoal sonhava Com aquele carro Né? Esse carro aqui É o top de linha É o carro, né? E quem comprava Um carro daquele Era o camarada Né? Não tinha ninguém igual Imagina hoje Você com uma Maverick Com um diplomata Né? As pessoas devem estar São dosistas Vê aquele carro, né? Muito bonito Mas hoje ele é chamado De quê? De uma relíquia Naquela época Era top Hoje não Hoje tem os carros Que são melhores Né? Mais ergonômicos Mais confortáveis Né? Estão atualizados Então o fato De falarmos sobre Aperfexual Não significa Aquilo que é perfeito Hoje Humanamente falando Não precisa ser Continuamente Moldado Transformado Adequado A nova realidade Que nós vamos enfrentando Daqui pra frente Então nós tivemos Grandes experiências Escolhidos Quem participou Que já do impacto? Quem já participou Do impacto? Hã? Lembra das suas experiências Lá do impacto Amém? Acho que a última Que foi no impacto Foi na série Que foi lá em Timóteo Não é isso? É a última Já tem quanto tempo? Uns dois anos Um ano e um pouquinho Foi o ano de agosto Ou no passado Não tem um ano Um ano e um pouquinho Né? Grandes experiências Deus proporcionou Para cada um de nós No encontro No final de semana Quem não foi Aguarde os próximos Embarrem Desde mais Mas aquelas experiências Por maiores que foram Naquele tempo Houve necessidade Daquele período Da sua experiência lá Para hoje Aperfeiçoar a caminhada Melhorar Atualizar Né? E colocar em dia Todas as coisas E o que Paulo fala Que nós temos que Aperfeiçoar Nossa caminhada O que ele diz aqui? Um dia nós encontramos Com o Senhor Jesus Entregamos o nosso coração Para Ele Mudamos a nossa vida A conversão é Você está indo Em uma direção E muda de direção Você está se alfaçando De Deus Você está longe Dos caminhos do Senhor Mas um dia Entrega o seu coração Para Jesus Há uma conversão Você muda A sua trajetória Agora você estava indo Em destino A condenação Eterna Aceitou Jesus Faz uma mudança Em direção a Deus Agora você está Se dirigindo Para o Senhor E nesse arco Se dirigir Para o Senhor Você vai Aperfeiçoando A sua caminhada Você vai mudando O seu caráter Você vai mudando Quem você é Você vai melhorando A sua conduta Como homem Como mulher Como pai De família Como filho Como trabalhador Você vai mudando A sua caminhada Você vai aperfeiçoando E Paulo Aqui nesse texto Ele fala pelo menos Três coisas Três características Dessa caminhada Em rumo A perfeição Amém? A primeira delas Logo no versículo 12 E também no versículo 16 Ele fala sobre Humildade 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 Não significa Pobreza A gente confunde Às vezes Humildade Com pobreza A gente conhece Outro mesmo Um exemplo muito pobre Que é mais metido Que o vivo Não é humilde Então humildade Não é Sinônimo de pobreza Pobreza Não é pobreza É ausência De recursos Financeiros Da suficiência Para a sobrevivência Humildade É se reconhecer Quem somos Com as nossas limitações E perceber Que diante de Deus Sem Deus Nada somos É saber Das nossas limitações É saber Que quando nós Olhamos para Deus Nós não somos nada Em comparado a Deus E sem Ele Menos ainda Por isso Paulo Ele destaca Nessa caminhada Nessa jornada Que é necessário Nos humilhados Diante de Deus Constantemente Não é isso Que o texto diz Aí Versículo 12 Ele diz assim Não que eu já tenha Recebido Ou tenha já Obetido a perfeição Ele tinha Consciência E olha que Paulo Era o servo De Deus Usado pelo Senhor Onde Deus O enviava Em cidades Que ele ia Deus o usava De forma poderosa Naqueles lugares Era considerado Um homem de Deus A palavra Que saia dos seus lados Falava poderosa Que a gente ficava Muitos Ele confrontava Com os poderosos Sábios da época Ele batia papo Com aquelas pessoas Que tinham conhecimento Um aprendizado Muito grande Mas ele conversava Com aquelas pessoas Assim No mesmo nível E conseguia convencer Muita gente Ele era um servo Que já tinha Passado por várias Segurações Várias dificuldades Mas no entanto Ele sempre Se humilhava Diante de Deus Ele dizia Olha, olha Alcancei a perfeição Afinal de contas Eu sou um servo De Deus Já plantei Diversas igrejas Afinal de contas Aonde eu vou Deus tem me usado Para curar Muitos Para libertar Quanta gente Tem sido salva Por intermédio As minhas mensagens De pregação Nada disso Paulo Deixa muito claro Não que eu já tenha Recebido Ou obtido A perfeição Eu não sou perfeito Em outras palavras Eu não alcancei a perfeição Humildade Nos humilhar Diante do Senhor Nessa jornada Nessa caminhada Que nós Estamos Em processo De Em direção Ao nosso Deus Temos Que nos humilhar Diante do Senhor Com os seus filhos Humildade É a primeira Característica Nesse processo De aperfeiçoamento Da nossa caminhada Deus tem me usado Deus tem usado A sua vida Você tem crescido No conhecimento Da palavra Você tem crescido No conhecimento Dos donos Do ministério Que Deus tem te dado Seja um louvor A receber a pessoa Na porta Na pregação Alguém chega Começa a te dar Elogios Nossa que bonito O que você fez hoje Nossa que benção A sua vida Pensa Se unir Diante do Senhor Não alcancei nada Não fiz nada Foi Deus Que fez Isso acontece Às vezes A pessoa vem aqui na frente Pré Toma nada De Deus Termina o culto Ou que seja errado Você chegar E hoje A pessoa Honrar a pessoa Isso não é errado Mas quando a pessoa Recebe a elogia Ela não pode sentir Alguém melhor Do que ninguém Amém Eu lembro Eu lembro Um caso Do irmão Ele deu isso Como testemunho O céu Usado Por Deus Lá em Belo Horizonte Ele contou Esse testemunho Na igreja Ele falou Sobre humildade E ele estava Sendo tão usado Por Deus Tão usado Por Deus Que todo culto Ou qualquer igreja Que ele ia pregar Quando ele fazia Um apelo O maldado Ficava lotado É que foi acontecendo Várias vezes Teve um dia Que ele chegou Numa igreja Que ele foi Combinado Que tinha lá Vários bancos Na igreja Quase 500 metros Cheia E ele subiu O maldado E olhou assim E ele pensou No coração dele Olha o que ele fez Ele pensou Hoje Depois que eu terminar A pregação Pela pregação Que eu fizer Não vai ficar Ninguém Irmão Vai vir todo mundo Na frente E ele fez isso Aí começou a pregar A palavra E tal E ele se esmergou Até suou Para pregar E tal Ele mandou A mensagem E tal Irmão Se você quer Já foi Com o desafio Lá da mensagem Vem aqui a frente Que eu vou estar Olhando com você E ele se renovou Aquilo processo Todo Ele se renovou Foi na frente Começou a tocar Música E ele Vem irmão E tal E ele saiu Tudo vazio Aí ele falou assim Pelo menos um Que vier aqui É assim Às vezes acontece Vem um Coragem O outro Vem todo mundo Atrás E ninguém Rassurou E ele Não E tal E terminou A música Irmãos Deus está Mostrando aqui Que tem gente Vem aqui Vem aqui Vem aqui na frente Olha o que ele falou Deus Te mostraram Nada Deus Mostrando aqui Tem gente Está segurando Vamos lá Reprender Vamos Reprender O Deus Está Marrado Reprendido Do espírito De Durepox Que está Colando Os irmãos Urbano Super Super Espírito Super Bom Está Marrado E tal Falou Isso Novo Brincando E começou A reprender Quase Todo E tal Fez Para ver Se ele consegue Tirar Alguém Do banco Foi eu Que te coloquei Na frente Eu Que convenço As pessoas Das situações Eu Que tiro As pessoas Do banco Para vir À frente Em cada Administração Sua Ele Falou O que Deus O que Eu fiz De errado Deus Falou Para ele Você Falou O ministro Que depois Da sua Mensagem Não ia Ficar Ninguém No banco Estou Esperando Para ver O que Você Consegue Fazer Sem Ele Caiu Em cima Ele Não Tinha Perceber Meu Deus Meu Deus Ele Abaixou a cabeça E chorou Me perdoa Nunca mais Eu faço isso E aí Quando estava Terminando a música Ele abriu os olhos Me entregava Para o profundo Passou Todo mundo Era na frente Não tinha ninguém Ele olhou Assustado Já entregaram Tem que nada Aí Deus Falou Pronto Agora é eu Que vocês Aqui na frente Vai lá E olha Do ministro Se sentir Alguém Paulo Tinha Todos os motivos Para se sentir Alguém Mas ele Diz o que? Não Que eu tenha Alcançado A perfeição Amém? Humildade Sim Amém? Amém Primeiro processo Primeiro arco Primeira coisa Que Deus Espera de nós No nosso projeto No nosso acaminhar Para agradar O coração De Deus Desse Aperfeiço A venta Nossa acaminhada Cristã É humildade Segunda coisa Versículo 13 O que é que diz Aí o versículo 13 Irmãos